Capítulo 4º Sistema Municipal de Informações em Saúde Artigo 32. A Secretaria Municipal de Saúde, organizará o Sistema Municipal de Informações em Saúde, abrangendo questões epidemiológicas, sanitárias e de prestação de serviços. Artigo 33. Os órgãos e entidades públicas e privadas, participantes ou não do SUS, estão obrigados a fornecer informações à direção do SUS, na forma e prazo por esta solicitada, para fins de planejamento, de correção finalística de atividades e de elaboração de estatísticas da saúde. Parágrafo único. A recusa em fornecer as informações solicitadas pela direção do SUS, acarretará a cassação do Alvará de Autorização Sanitária Municipal do Estabelecimento e outras sanções cabíveis aplicadas nos termos do artigo 280 e seguintes desta lei. Capítulo 5º Do Fundo Municipal de Saúde Artigo 34. Os recursos financeiros do SUS, e demais receitas previstas no artigo 2º da Lei nº 5.280, de 10 de julho de 1991, e suas alterações posteriores, serão depositados no Fundo Municipal de Saúde, Administrados e movimentados pela direção do SUS sob fiscalização do Conselho Municipal de Saúde, sem prejuízo da atuação dos outros órgãos de controle interno e externo. Parágrafo 1º. A movimentação bancária dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, a atividade meramente operacional, e essencialmente bancária, será realizada exclusivamente por meio eletrônico, segundo as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa de seu respectivo titular, podendo ser realizada por outro agente público devidamente autorizado, mediante decreto, para efeito de concentração da movimentação das contas bancárias do município. Parágrafo 2º. No Fundo Municipal de Saúde, os recursos financeiros do SUS serão discriminados, órgão a órgão, como despesas de custeio, e de investimento da Secretaria Municipal de Saúde, de modo que se identifiquem globalmente os recursos destinados, a cada setor de saúde. Artigo 35. Os recursos recolhidos em função do Poder de Polícia Sanitária, tendo como fato gerador, a ação da fiscalização e vigilância sanitária sobre produtos, serviços e estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, quer, sejam taxas ou multas, serão integralmente repassados ao Fundo Municipal de Saúde.